Guilherme Afif Domingos, hoje representando o governador José Serra, neste evento importante para o Estado de São Paulo e para todos os brasileiros empreendedores, Afif. É, é importante porque a história é vivida, é o depoimento, a homenagem a cada um e mostra que atrás de uma história de um empreendedor de sucesso, tem muitos obstáculos que foram trapassados. E a marca é não ter medo de obstáculos. Eu acho que isso é uma boa mensagem para o momento de hoje. Então, tem tanta gente falando em crise, não tem uma crise, enfrenta. Guilherme Afif Domingos é um grande professor, principalmente para mim, que tive a oportunidade de aprender com ele na Associação Comercial, tive a oportunidade de fundar o Núcleo de Jovens Empreendedores em Guarulhos. E hoje, Afif, saiba que o seu trabalho foi difundido e que esse núcleo tem formado muitos empreendedores. Então, estamos aqui hoje comemorando o empreendedorismo, comemorando histórias de sucesso e também comemorando a sua história de sucesso. Qual o segredo do seu sucesso? Olha, vamos continuar trabalhando e principalmente acreditando nas pessoas e nas novas gerações. Só lembrar a você que um dos que nasceu no grupo dos jovens empresários, quando eu fundei o grupo, está aí. Hoje é o prefeito de São Paulo, Gilberto Cassado. É verdade.